Começando o jogo. Três. E soめ. 3 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22